Olá, meninas! Tudo bem? Tô aqui hoje pra fazer um vídeo em especial pro blog da minha prima Thalita, o Mil Cores. Vou deixar o link pra vocês fazerem uma visitinha. E hoje eu vou falar sobre o blush. Como aplicar o blush, quais são as cores que combina melhor com a pele e com os formatos de rosto, tá bom? Pra começar, eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tenho de blush. Eu tenho essa paleta, tá? Que ela tem as tonalidades mais usadas em blush, tá bom? Mas pra quem não tem a paleta, eu vou falar as cores que eu fiz certinho. Pra quem tem a pele branquinha, como a minha, eu indico os tons rosados, tá bom? Todos os tons de pêssego e rosado. Ó, esse é um tom de pêssego, tá? Esse aqui de baixo. E esse tom de rosado, esse aqui. E até mesmo esse, aplicando com pouca quantidade, fica bonito. Todo tom rosado fica legal, numa pele bem branca, como a minha. Pra pele negra, morena, mulata, eu indico todos os tons de terracota. Tem um aqui que puxa mais pro terracota, tá? E é tom de terracota, marrom e bronze. Tem esse também, ó. Deixa eu mostrar aqui. São indicados para peles negras, morenas, mulatas, tá bom? Que fica lindo. E tem também as folhinhas bronzeadoras, que também fica legal na minha pele, dependendo da quantidade que é aplicado, tá bom? Que eu vou aplicar pra vocês verem a diferença. É, particularmente, eu acho que esses são os blushes indicados pra esse tom de pêssego. Para as ruivas, eu indico esses tons, como esse aqui, ó, alaranjado, tá? Tom de coral, esse é um tom de coral que puxa pó alaranjado. Ou até mesmo aqueles tons mais laranja, bem mais laranja. Esse aqui também é um laranjinho, mas tem uns blushes que são bem laranja. Então é indicado mais pra ruiva, tá bom? Geralmente tem sardinha, combina bem com a pele. Então, pessoal, e tem também, eu tenho esse da Avon, o Malva, que eu acho que combina com quase todas as pegas, tá? Porque ele é um escuro, se você passar pouca quantidade, ele fica rosa. Se você forçar mais, ele dá uma puxada pro avermelhado, pro marrom. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como se aplica em todo formato de rosto de pele. Pra começar, é o seguinte. Esse, essa dica que eu vou dar, serve pra qualquer formato de rosto, tá bom? Então, é o seguinte, o blush, você tem que usar os pincéis, eu tenho aqui vários pincéis, eu vou mostrar pra vocês. Vários, vários, vários. Tá, tem o Kabuki, que é esse mais fofão, que eu que sou maquiadora já uso há um tempo, por quê? Porque ele, dependendo se você não sabe aplicar, ele aplica uma quantidade muito grande e pega uma quantidade muito grande, pega um pedaço muito grande do rosto pra onde vai ser aplicado o blush. Então, fica muito artificial se não souber aplicar. Então, é legal usar ele pra dar uma esfumada, uma espalhada. Tem esse pequenininho que é de bolsa, tá? Bem pequenininho, de bolsa. Tem esse aqui, que ele é usado pra aplicar base. Mas eu vou ensinar um truque legal pra você usar ele pra esfumar o blush. Esse é o da Avon, tá? O fofinho, menorzinho, tá? Evite usar pincel muito grande. Ó, esse aqui, por exemplo, ele é pincel pra pó, tá? Não pra blush. Pincel muito grande não fica legal pra blush. Esse aqui é o Fiber, tá? Que ele é menorzinho e ele tem uma... Ele aplica de uma forma legal também, eu vou mostrar pra vocês. E tem esse aqui, que é o meu preferido, tá? Que ele é arredondadinho e aqui ele é mais fininho, ó. Isso é o ideal do pincel pra blush, tá? Ser redondinho e as pontas mais finas. Pra aplicar pouca quantidade e você conseguir esfumar com leveza. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aplicar pra vocês o Malva da Avon, tá? Que eu falei. Então, faz o seguinte. Essa técnica que eu vou mostrar, eu vou usar aqui dois pincéis comuns, tá? Pra sombra normal, só pra mostrar pra vocês. A medição. Faz o seguinte. Quando você sorrir, salta a bochechinha aqui e fica saltada. Sempre leve em consideração, quando você apertar, você vai sentir o ossinho zigomático, tá? Fica aqui e aqui. São o topo da maçã. Você vai colocar o pincel abaixo desse topo da maçã, tá bom? Ó, abaixo. Vai dar mais ou menos aqui no nariz, tá? E aí, o outro pincel aqui, formando um triângulo, assim. Nessa área é onde você deve aplicar, tá bom? O blush. Tá? Isso serve pra qualquer formato de rosto. Agora, se você quer afinar o seu rosto, você vai aplicar em direção, o canto dos lábios, tá? Certo? Vai inclinar mais em direção ao canto dos lábios. Então, do ossinho zigomático, tá? Aqui. Abaixo do ossinho, em direção ao lábio, para afinar. Lembrando que quando você passa nessa direção, abaixo do ossinho zigomático, em direção ao nariz, quanto mais próximo você passar aqui, mais ele vai afinar o rosto. Dá impressão de mais fino. Quando você inclina, afunila essa parte de baixo, tá bom? Então, essa é a dica básica pra qualquer formato de rosto. Se você não consegue identificar, tem muito tipo de rosto que é difícil de identificar o formato, tá bom? Então, essa é uma dica básica. Então, para o meu formato de rosto, que é oval, eu aplico, eu particularmente gosto de aplicar abaixo do osso zigomático e eu puxo um pouco pra cá, ó. Faço um C, tá, ó. Um leve C. Tá? Mas lembrando, abaixo do ossinho, ó, na onde eu falei que era pra aplicar, tá bom? Sempre olhando de um lado pro outro pra ver se tá igualando a cor, tá bom, ó. Eu gosto de aproximar aqui um pouco, mas tem quem não goste, tá? Então, isso aí é a critério de cada um. O que não pode é você passar muito blush e ficar estranho. O que sobra no pincel, eu sempre passo um pouquinho no queixo, porque pro meu formato de rosto fica legal. Então, vamos lá. Se o seu rosto é redondo, por exemplo, vamos por assim. Se o seu rosto for redondinho, tá bom? Você vai pegar e vai aplicar. Além do queixo, você vai marcar a mandíbula, tá bom? Eu vou passar aqui no meu rosto, mas não é indicado pro meu formato de rosto. Eu vou usar um blush mais amarronzado e eu vou assim, ó, escurecer a mandíbula, tá? Você escurece a mandíbula. Lembrando que é pra quem tem o rosto arredondado, tá? Você marca a mandíbula, tá? Já passou no queixo. Na mandíbula, o topo da cabeça é aqui, tá? Bem perto da raiz dos cabelos. Você pode também escurecer aqui e as laterais. Por quê? Você escurece o topo da cabeça, escurece as laterais, você afunila mais o rosto, tá bom? Mas tem que tomar cuidado sempre passando em pouca quantidade e esfumando bem com o pincel pra não marcar. Pra quem tem o rosto mais triangular, aquele triângulo que é a testa, né? É bem estreitinha e chega aqui e o queixo é largo. O que a pessoa pode fazer? Além de passar o blush aqui, ela força aqui na lateral, tá? Pra suavizar esse queixo, tá bom? Então, faz blush comum e força mais na lateral pra suavizar bem a lateral da mandíbula. Pra quem tem o rosto, que é um triângulo invertido, ou seja, aqui no queixo é bem fininho e tem a testa maior, pode suavizar nas laterais, tá? No topo da cabeça, nas têmporas, tá? Escurece as têmporas. Lembrando que pra todos os formatos de rosto, o blush vai ser aplicado. Então, pra um passo a mais. Aqui no topo da cabeça você pode escurecer, tá bom? Que aí já vai dar uma suavizada bem legal e um pouquinho no queixo pra dar uma achatada melhor. Porque se o rosto é triangular invertido, você vai achatar um pouco aqui e diminuir, tá? Dar uma sombreada um pouco nos laterais da têmpora. Tem também o rosto quadrado. O que é que é o rosto quadrado? Ele tem a mesma proporção de testa e de mandíbula. Então, fica o rosto muito pesado. O que é que você pode fazer? Passar também, marcando a mandíbula, tá bom? Lembrando de passar o blush comum, marcando a mandíbula e marcando as têmporas, tá bom? Porque é só as laterais das têmporas. Pra suavizar, tá bom? Pra dar uma suavizada nesse formato de rosto. Bem, pessoal. Essas foram as dicas, tá bom? Para blush. Eu acho que são dicas básicas, mas às vezes a gente se confunde mesmo pra aplicar, tá bom? Eu não costumo usar tão forte assim o blush. Eu só forcei pra aparecer mais no vídeo, tá bom? Pra ver direitinho. Então, sempre, ó, passa, pode esfumar sempre, tá bom? Se você quiser afinar bem o seu rosto, então pode usar essas dicas pra passar nas laterais, nas têmporas, na mandíbula, tá bom? Que é uma dica bem legal, que dá realmente diferença. Eu vou fazer também um vídeo mostrando os contornos faciais, que aí eu vou usar essa paleta aqui, ó, que é de base, tá? Você ensinando a afinar o nariz, tá? Essa aí eu vou fazer pra uma próxima. Hoje foi especial para blush, tá bom? Pro blog da minha prima Thalita e pro YouTube, tá? Vou deixar o link do blog pra vocês fazerem uma visitinha. Espero que tenham gostado, tá bom? Beijinho pra vocês e até os próximos vídeos.